Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar um pouco aí sobre o término do relacionamento do Whindersson Nunes e da Luisa Sonza. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Recentemente, o casal Whindersson Nunes e Luisa Sonza se separaram. Isso foi um motivo aí para que a internet ficasse alvoroçada. Afinal, tem muita gente que acaba aí colocando esse casal como inspiração, né? Então, quando um casal que é colocado nesse lugar aí de modelo, nesse lugar aí de exemplo a ser seguido, se separa, as pessoas elas ficam comentando, querendo saber o que aconteceu. E a boataria começa a surgir, as pessoas começam a hipotetizar o porquê do término, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece. O fato é que nessa quarentena muitos casais famosos, inclusive, se separaram, né? Hoje mesmo está valendo com a Maíra Cardi e o Arthur Aguiar se separaram. Recentemente, o casal Otávio Mesquita e a esposa dele também se separaram. Enfim, a quarentena ela coloca à prova mesmo o relacionamento, né? Porque a convivência é bastante intensa. Óbvio que não é culpa da quarentena em si o término. Acredito que existem coisas que vão se acumulando. E aí, como a convivência nessa época é mais intensa, se a pessoa não verbaliza, não troca ideia daquilo que não está legal, chega nessa época, meio que explode tudo. Um dos motivos que levantaram aí como término é que o Whindersson queria ser pai, Luísa não queria, né? Mas não se sabe se de fato é isso, porque não saiu da boca deles, né? São coisas que estão falando por aí. O fato é que assim que eles terminaram, né? Anunciaram o término, muitas pessoas também começaram a julgar a Luísa, falando que ela é interesseira, que a carreira dela cresceu por causa do Whindersson. Enfim, o que não é verdade, né? A Luísa, ela tem aí talento, ela tem uma boa voz, ela vem fazendo um trabalho aí consistente há muitos anos, né? Então eu acho isso muito desnecessário, desleal, desonesto fazer isso com ela, né? Eu acho engraçado porque quando um casal termina, sempre a mulher é o pivô, né? Sempre a mulher que é aproveitadora, interesseira. Você não vê isso acontecendo com os homens, né? Porque às vezes os homens aprontam e aprontam muito e não são julgados na mesma medida que as mulheres. Então a gente vem aí numa fase onde as mulheres estão se unindo mais, estamos naquele momento da tão aclamada sororidade, né? Acabamos de passar por um BBB20 aí, onde uma mulher negra venceu, né? E aí a gente acaba, ao mesmo tempo que fazendo com que uma mulher seja aclamada, a gente acaba fazendo com que outra seja subjugada, né? Então assim, isso não pode acontecer, né? Ficar chamando a menina de muitos adjetivos aí não tão interessantes como oportunista, interesseira, golpista, aproveitadora, sendo que de fato ela correu atrás pra ter o resultado que ela tem, né? A Luísa trabalha bastante, tem talento, tem uma boa voz. Então assim, achei muito desnecessário tudo o que ela tá passando. Já é difícil a separação, ainda tem que aguentar esses comentários, né? A gente tem que ser menos ávido em julgar, né? Mais misericordioso e menos intolerante, né? E outra, quando um casal se separa, ainda que seja famoso, o ideal é deixar eles se resolverem pra lá, não ficarem na internet, nas redes sociais dos caras falando um monte, sabe? Eu li uma reportagem que até uma menina queria mandar nude pro Whindersson, e o Whindersson falou que não queria ver periquito agora. Mano, o cara acabou de sair de um casamento e o povo querendo mandar nude pra ele, sabe? Não faz o menor sentido. A gente tem que rever muito os nossos hábitos na internet, sabe? Eu acho que a gente é muito tóxico às vezes nos nossos comentários. As pessoas, elas leem os comentários, elas são de carne e osso, elas sentem. Separação de famoso é tão doloroso quanto separação aí de gente que não é famoso, sabe? As pessoas estão num momento delicado, num momento frágil. Isso tem que ser respeitado, né? Principalmente em relação a essa questão de ficar xingando a pessoa, chamando a pessoa de mil e uma coisas. Eu fiquei de boca aberta com isso que aconteceu com a Luísa. Espero que os dois aí sejam felizes, né? A nós não compete ficar se intrometendo nas decisões alheias, principalmente quando o assunto é relacionamento. Relacionamento é uma coisa tão delicada, só o casal sabe o que tá acontecendo entre quatro paredes. Porque às vezes a gente vê os casais nas redes sociais, né? Aquelas fotos maravilhosas, né? Aquela aparente felicidade, mas a intimidade mesmo, o dia a dia, a rotina, só os dois sabem o que tá rolando, sabe? Por isso que às vezes eu não me surpreendo quando um casal aparentemente feliz nas redes sociais se separa, porque eu sei que a vida não é... As redes sociais é um fragmento da nossa vida, ínfimo, né? Existe aí todo um dia inteiro, uma noite inteira que várias coisas estão acontecendo. Então a gente não pode medir relacionamento de ninguém por rede social. Você não pode comparar o seu relacionamento com outro relacionamento de rede social, porque não tem nada a ver. Às vezes você olha pro seu marido e fala Nossa, eu queria que meu marido fosse igual falando de tal, que leva café da manhã na cama pra ciclano. Às vezes ele leva café da manhã, de manhã, mas passa o dia inteiro brigando, passa o dia inteiro machucando. Então cuidado, cuidado com as comparações, cuidado com as interferências nos relacionamentos alheios, cuidado com os julgamentos precipitados. Isso acaba fazendo com que não seja legal nem pra gente, né? E nem pra quem tá recebendo aquilo. Eu costumo dizer assim, se você não tem nada de edificante pra falar pra alguém, não fale nada. Que da nossa boca saia coisas construtivas, da nossa boca saia coisas interessantes para que a gente possa agregar na vida do outro e não deixar mais pra baixo ainda. E você de casa, o que você achou dessa história toda aí do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Um beijo, fique na paz e até a próxima. Tchau!